Oi gente, que é a revista, muito antes de mais um vídeo, bom galera, primeiramente antes de começar esse vlog eu queria pedir desculpas pela minha cara Minha cara de cansaço, sei lá, do que eu tiver com cara agora Mas bom galera, é... vocês iram aí pelo título que eu desisto, tá? Cara, eu... desistir não é certo, tá ligado? Mas tem algumas coisas que a gente tem que priorizar na nossa vida e que no momento eu preciso muito É o seguinte galera, pra quem não sabe, ano passado eu quase repeti de ano E eu tenho a maior vergonha de falar isso porque, pelo menos pra mim, a única obrigação que a gente tem na vida, quando a gente nasce Tipo, pra mim, na minha vida no caso, vocês tem a vida de vocês e eu não sei se vocês tem que ajudar os pais em casa e tudo mais Mas antes de criar o canal, a única obrigação que eu tinha na minha vida era se esforçar o colégio Depois que eu criei o canal, eu continuei de boa no colégio Mas ano passado foi quando o canal explodiu, foi quando aconteceu tudo no canal e... Sabe, tipo, minha vida mudou completamente É... e eu quase repeti de ano ano passado, por causa disso Porque eu pensava muito nos vídeos, às vezes, cara, eu passava Eu falo, eu passava aula pensando em machínima pro canal, pensando em série pro canal E isso foi o pior erro da minha vida, cara Eu nem deveria estar falando isso pra vocês, porque esse é o pior exemplo que vocês podem ter Mas é exatamente o contrário que eu quero falar pra vocês, tá bom? Ano passado eu passei um sufoco do caramba no final do ano Não só pelo sufoco, mas eu mesmo me senti mal Por quê? Porque além dos meus pais estarem trabalhando pra conseguir dinheiro pra pagar meu colégio E eu chegar ao ponto de quase repetir Eu ainda falei, cara Eu tenho que me estourar pro colégio O colégio é o que vai me dar a futura Eu preciso estudar, estudar é a primeira coisa que tem que vir na minha cabeça E não era o que eu tava pensando ano passado Ano passado eu tava focando muito no canal E esse começo de ano, eu... Eu falei, cara, eu preciso me dedicar pro colégio Então o que aconteceu, galera? Eu acabei aumentando 3 vídeos por dia no canal no começo do ano E aí quando começou as provas, eu não sei se perceberam Mas tá saindo 2 vídeos por dia no canal Mas mesmo com 2 vídeos por dia no canal Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Por quê, galera? Por exemplo, hoje eu cheguei 4h30 do colégio Agora são 5 horas É, eu saí 4h30 do colégio, agora são 5 horas Eu ia fazer o quê? Tomar banho e gravar Só que amanhã eu tenho duas provas, galera Porque amanhã começa a semana de prova Eu tenho duas provas na quinta, duas provas na sexta Duas provas na segunda, duas provas na terça Duas provas na quarta São provas muito difíceis E eu estudei pra uma das provas de amanhã Eu já tô até bem, mas óbvio que eu vou estudar mais E uma das provas de amanhã eu não estudei ainda Não deveria nem ter chegado a esse ponto, cara Era pra eu estar estudando uma semana antes E eu falei assim, como assim eu vou chegar em casa Vou gravar e não vou estudar Tipo, como assim? Eu não posso fazer isso Então Eu peço mil desculpas, galera Eu tô muito triste porque, tipo Eu sei que o canal vai cair Porque todas as vezes que eu deixei Postei menos da frequência de vídeo Tipo, era pra sair 3 vezes e eu postei 2 O canal caiu muito E agora que era pra postar 3 Eu tô postando Era pra postar 2 E eu tô postando 1 Eu não sei o que vai ser do canal, sinceramente Eu não sei se vocês Porque sempre, galera Sempre que a pessoa para de postar vídeo Ou para de postar regularmente Vocês param de assistir Tipo, vocês não dão todo o apoio que o canal tinha antes Então, cara Mesmo Galera, eu quero que vocês entendam, cara Eu não tô sendo Tipo, ah É... Não ligo pro canal Ah, tenho preguiça de postar vídeo Não, não é assim Eu chego Eu não paro, cara Desde o começo do ano Quando começou as aulas Eu não paro, galera Ou eu tô estudando Ou eu tô gravando Tipo Pergunta pra galera Total Jean Bros Coelha Mesma galera da DR também Como que eu fico na cal? Eu fico o dia inteiro morta na cal, galera Eu fico falando baixinho Eu fico falando com calma E as vezes eu pego E deito na cama Fico 15 segundos na cama E volto Pra poder, tipo Descansar um pouco E falar calma Senão você vai morrer Porque eu tava me matando, cara Nossa, eu não tô nem conseguindo falar, mano Minha garganta tá Tá travando aqui Tá complicado, galera Tá complicado É... Eu não tô tendo tempo Pra mim mesmo, tá ligado? Tipo, eu não tô tendo tempo pra Não tô tendo tempo pra parar Descansar um pouco Conversar com meus pais Mexer no celular Eu não tô tendo tempo pra isso Então... E agora eu não tô tendo tempo pra gravar Então eu peço muito Que, cara Vai sair um vídeo por dia no canal Eu peço que vocês entrem Uma vez no dia no canal Entra, assiste o vídeo Deixa o like Compartilha com os amigos Eu peço muito isso, galera Cara, minha voz tá quase indo embora, velho Bebi água Mas acho que não melhorou muito Mas bom, vamos lá Então é o seguinte, galera A partir de hoje Dia 16 Vocês vão estar vendo esse vídeo Até dia 25 Da semana que vem Só vai sair um vídeo por dia no canal Tá bom? Eu peço muito desculpas Mas não dá, galera Eu preciso muito me dedicar no colégio Eu não quero passar pela mesma coisa do ano passado E eu espero que vocês me entendam E que vocês me apoiem muito, cara Porque... Tá complicado Não é por preguiça Eu... Cara Eu tento me dedicar ao máximo Mais do que vocês imaginam Eu me dedico mais do que vocês imaginam pra esse canal Porque eu quero muito que Eu seja uma youtuber É meu sonho ser uma youtuber E a partir do momento que eu tô deixando o youtube de segundo plano Eu não tô sendo uma youtuber Então eu tenho que estudar primeiro Conseguir isso E depois Seguir o meu sonho de ser youtuber Mas se eu não estudar Eu não vou conseguir Então eu preciso estudar primeiro Entendeu? Então, galera Eu espero que vocês entendam Que vocês me apoiem E eu peço imensas desculpas, cara Mas é pelo meu bem Se não... Cara Não fiquem pensando que se não É porque meus pais Vão me cortar a internet Vão cortar o canal Vão cortar meu celular Não é por isso, cara A gente tem que nem pensar no que nossos pais vão pensar A gente tem que pensar Se a gente tá fazendo a coisa certa E eu sinto que deixando a escola de segundo lugar Pra poder gravar Não é a coisa certa Então, galera Mil desculpas Mas durante uma semana O canal vai ficar um vídeo Só, por favor Cara Um vídeo ainda é bastante, cara Um vídeo por dia É bastante Mas eu vou Eu vou postar um vídeo por dia, tá bom? Eu não posso Eu não posso deixar vocês totalmente na mão Então é isso, galera Muito obrigado a todo mundo que é Chiu Eu amo vocês de coração, cara Eu amo muito vocês Muito obrigado a cada pessoinha Que tá assistindo esse vídeo E que... Mano E que vocês vão ver nas provas também E que vocês estudem também E que dê tudo certo, tá bom? Tamo junto Um beijão Eu vou ver se eu fico um pouco mais ativa Nas redes sociais esses dias Pra vocês verem como que tá sendo essa semana Tá bom? E vocês acompanharem junto comigo, tá bom? Um beijão pra todo mundo que é Chiu Falou!